Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer o tour pelo quarto dos meninos Quarto atualizado que eu fiz no Gosto de Verão Aqui eu vou entrar na porta do quarto deles Tem esse quadrinho que eu fiz aqui com o nome Hugo E o nome da Sarinha Com o significado do nome Hugo e do nome da Sara Acho interessante que o significado do nome do Hugo É que ele é muito ligado em dinheiro Aqui tem, tá escrito tudinho O significado é inteligente, é muito ligado em dinheiro E da Sara também, tá igualzinho Tá o jeito que ela é, achei muito legal Porque o nome Sara É o significado de bebê tranquilo e fofo O jeito que eu acho que ela é Ah, então assim, vamos lá Aqui na entrada da porta Tem essa chave aqui, ó É uma chave pra apoiar Pra segurar a porta Oi amor Aí aqui, assim que você entra no quarto Tem aqui, ó Vou mostrar pra vocês, olha lá Olha o jeito que ela fica Olha só que ela fica Tirou o lacinho já Ah, então aqui Tem, ó Vamos começar de cima Tem esse cabide que eu deixo ali Cabide pra você entender a roupinha dela Tem essa Barbie Tem esse Luz da noite Fica lindo Já coloquei uma foto lá no Insta Aí aqui tem outra Barbie Isso aqui é a foto da Sarinha Quando eu tava com oito meses Nove meses Assim pra nascer Ela tava de oito meses Esse aqui é um que eu já falei pra vocês Que eu dou lembrancinha do chave bebê que eu fiz pra ela Que eu peguei a dica com a Irina Sarranheira Isso aqui eu toquei Que eu acho que Foi o amor que trouxe Eu toquei dele Vou botar no quartinho dele Vocês acham legal Que fica um carrosselzinho aí, ó Roda, roda, carrossel Aqui tem um anjinho Ele tem outra Barbie minha Aí descendo aqui Tem muitos bichinhos, ó Isso aqui eu acho linda Isso aqui Que é do meu amor também Ele que pegava e trouxe pra Como é que pode? Pegou muito rosa Então é muito bonitinho esse ursinho Então assim Eu tirei o negócio que tinha E coloquei isso aqui E... Esse daqui, ó Se você roda ele mexe, ó É muito legalzinho Aí tem o Mickey de kimono Mickey de kimono Que eu tinha lindinho de kimono E a Minnie de kimoninho também, ó Tem até o lacinho atrás Olha só Que lindo que é esse bichinho E aqui tem a Zelo Kist Que é o do McDonald's Que eu ganhei Que eu tinha Tinha uma época que tinha o seto Então assim Se eu comprar Você ganhava a Hilo Kist Então eu ganhei Aí descendo aqui Dela, né E a cômoda dela E ali tem uma cheirinha Aqui Tá os kits de higiênico dela Que tá aqui Aqui tá todas as... Eu já testei várias pomadas Bepantol Eu gosto de Bepantol Mas não tá vendendo Revendendo mais no Japão Então não tem como eu usar A hipogrossa que minha irmã trouxe A Xuxinha Eu gosto de usar ela Por causa do cheirinho Eu tô usando mais essa aqui Eu super recomendo Esta pomada Essa... Pra assadura, gente Vocês compram ela no... Na loja do Coelhinho Que é quem tá aqui no Japão Eu super recomendo Nossa Não deixa o bebê assado Se o bebê tá assadinho Você passa essa pomada Se o bebê tá assadinho Você passa a pomada A assadura vai embora Essa aqui que a gente ganhou Da Pampas Que é de banal Do calor Oi, neném Aí aqui tá Esse aqui pra limpar a mão Depois que eu limpo A bundinha dela Eu uso esse lencinho Pra limpar a mão Tá o escovinho dela Aqui tá o... Tem chupetinha Aqui tem os contonete Esse aqui é pra limpar A bundinha também É lencinho Bem umedecido Fora o lencinho umedecido Da Pampas Eu uso esse Um pé de foco Tá o álcool Pra higienizar a mão Pra quem que bem vê ela Oi, amor Aqui tá o creminho Que eu uso mais Nossa, eu usava mais no inverno Olhinho de limpeza Que tá acabando Da Johnson Tem um cheirinho bom Oi Pra quem tá no Japão Eu recomendo comprar O rosinha, gente Porque o azulzinho Não tem cheiro E aqui tá, ó O condicionador Que eu ainda não uso nela E tá o... Mamãe bebê O perfuminho dela Aqui tá o porta-joia Dela Que já tá com as joinhas Lá dentro E aqui tá o... Esse aqui tá o talco Gente, esse aqui É o estilo do talco Que eu uso nela Que eu acho muito mais fácil Você colocar, ó E aí fica... Você passa o talco Então, assim Não esparrão é muito Você passa no local No local certo E não gasta muito Aqui embaixo tá o... Só vem panço As fraldas Da Pampas Tem essa aqui Que eu não recomendo Que é a verdinha Eu não gostei Pelo menos esse size Que eu tô usando nela Eu não gostei Mas eu tô aqui Pra terminar de usar Esse aqui Tem mais uns pacotes ali Ah... Esse aqui é da GUM Que eu gosto Mas, gente Como eu... Assim, ela... A gente tem que usar muito mais Porque ela não deixa Saracarar a bundinha do bebê Então, assim... A gente... Paramos de comprar algum E voltamos a comprar a Pampas Que a gente usava Quando ela era bem recém-nascida Que é o pacotinho roxo Depois eu mostro pra vocês Aqui tem um cheirinho De ambiente Aqui tem uns livros dela Pra mim ler a noite pra ela Atrás tem estoque de pó É... Talco, né? E aqui tem as caixinhas Essa aqui Essa caixinha aqui Só tem objetos, assim De cabelo dela Acessório de cabelo Ali tem... Gases Aqui tem estoque de contonete E aqui... O que que tem dentro? Eu acho que é... É, ó... Acessório de cabelo Mais pequeno E aqui, nessa caixa aqui Tem acessórios de cabelo Os maiores Aqui tá cheio de acessórios de cabelo Dela Tem vários Aqui eu tenho 10 desses estilos Cada um de uma cor Dessas florzonas de... De rotodog E aqui também tem mais acessórios de cabelo Aqui embaixo Tem uma bíblia A bíblia Minha bíblia No provérbios Ali tem estoque de sabão De tomar... Dar banho Na bebê Aqui, nessa caixa aqui Tem os acessórios de fazer Os cartãozinhos de fazer De mesa a mesa Fotos De mesa a mesa A caixa é feita com o nome Com a fotinho dela Aqui temos estoque de... O xerifuquine Que é... Como é que fala? O xerifuquine É... É assim O me desquisa Para limpar a bundinha Da Pampas Que a gente compra lá Sempre quando vem... A gente compra lá no... No Toys Rats Que é mais em conta E vem bastante E a gente compra sempre a caixa Aqui, ó Ali tá a cama Ali tá o iPad E o livrinho Você quer ouvir esse? Ó Essa aqui Essa coxa eu comprei nova A gente comprou sábado passado No Nitori Que tá super barato Pra cama assim Xinguro Compensa porque Tava baratinho Então eu comprei E... Aperta outra E sem saber Que combina muito com a minha cortina Essa... Ó O detalhe da cortina É quase igual ao detalhe da cama Ó A cortina só não tem vermelho Mas é da mesma cor do... Ó Da mesma cor Nossa Eu fiquei super feliz E o detalhe É quase meio É um rosa, gente Que é a mesma cor Essa cortina aqui É a mesma cor Da coxa Da cama Que eu nem sabia O que eu comprei agora Essa cortina Eu já tenho de tempinho Aqui Tá Deixa eu mostrar aqui embaixo Antes de mostrar ela Oi amor Aqui tá o kit de berço novo Que eu fiz O outro Não Do mesmo kit de berço Eu fui lá Comprei mais um tecido Só pra fazer um lençol E eu fiz o... A saia do berço Que não tinha Aqui então A fralda roxinha Aqui embaixo No berço Fica aqui Uns ursinhos Que... O pedredom dela E a fralda roxa Que eu falo Gente É essa daqui Ela é bem mais cara Super boa Então tem 5 estrelinhas Então eu super recomendo Comprar essa fralda aqui A gente vai... Por enquanto A gente vai usar Só essa Assim o kit de berço dela Só o lençol Que não tá aqui Que eu tirei Que ela fez cocô Então sujou E eu tirei E o kit de berço dela Gente Eu fiz só O novo O que tem de novo aqui Ai amor Que que é brincar Que que é brincar Tá calor Deixa eu ligar o ar Sem pulgar pra você Tá calor Quem que é brincar Quem Quem que quer brincar Ó gente O que eu fiz O novo aqui Eu coloquei o nome dela Coloquei o nome do Aqui né Sara Dos corações Que meu amor comprou E Personalizei Com essa bonequinha Que a gente achou Um achado No Dasco Então é só Passar o ferro quente E fica assim É Pra quem quiser Mais detalhes É melhor Se no vídeo Não conseguir Tem foto lá No Insta E no blog Fiz Comprei um pano branco Pra fazer esses babados Que não tinha Eu diminui o tamanho dele Ficou mais fofo E eu fiz esses babados É Então ficou assim Kit de berço dela Deixa eu mostrar pra vocês Assim ficou com a saia Que a gente bestou E tem aqui o O toy Que fala Que se você Carrega o ipad Aqui O iphone Ele que dança Com a música Tem fotinha Da sarinha dele Com o mesinho A sarinha Essa aqui tá Amiguinha do Ricardo Mas ele Olha ele Traz uma madeirinha A madeirinha do Lembra assim Do meu sobrinho Aqui tá O O cowboy E ali tá Tirei o negócio Dali Ali tá Oi Ali tem O velhinha Oi amor Nossa Tá pulando aqui Esse lado aqui É o guarda roupa Né Ali tá o toquei Do pulsão Que agora é aquela hora Mesmo Tem o macaquinho Aqui Minha bola de yoga Tem a fita Foto de mim Do Rick Tem a Hello Kitty Tem o meu spook Eu adoro Ah E tem essa boquinha aberta Aqui que tá com o enxame Mãe É Linda E ali tem os ursinhos Que era do meu amor Esse daqui Ali tem foto de mim Aí com o meu sobrinho E meu filho Tava com Seis meses Ó Tá ali na roupa dela Tudo em vocês Conseguem verem Esses detalhes aqui É pra ela ficar puxando mesmo Então eu fiz essa boneca Mais não pra boniteza Mas sim pra ela brincar Pra ela brincar Pra poder comer Pra puxar Pra ter contato com os Com as coisas Com as tiras Como eu tava assistindo o vídeo Da Flávia Kalina E como o bebê gosta Dessas texturas Mais de seda Aveludado Arrendado Então eu fiz isso assim Essa boneca Assim pra ela poder Brincar Se divertir Quem sabe né Quando ela crescer Ela poder ter a boneca Ainda de pano E gente Pra decorar mais o quarto A gente fez Esses origamis Aqui ó Oi Aqui se você liga De noite Deixa o vendedor ligado Aqui tocando Rodando Aí fica assim Eles ficam rodando É muito lindo É a coisa que assim Que meu filho tem Um pouco de medo De dormir sozinho Então com essa Coloração Quarto assim Quarto Todo colorido De berço É muito caro Aqui no Japão É mais ou menos Uns 6 mil Então acho que Dá quase o mesmo tanto Então é muito caro Então se as descompensam Vocês colocarem assim ó Fazer mobília Assim em cima do berço E colocar Fica muito legalzinho Uma super dica Então Esse foi o tour Deixa eu mostrar A visão geral aqui Aquele tapetinho lá Gente Veio de Ushuaia Argentina Que é minha mãe Que mandou pra Sarinha E aqui Tem o tapete Que eu deixo ali Pra cama Na cama E Que calor Lá Não tá ligado Então aqui Fica assim A visão geral Do quarto Né Visão geral É assim Esse Que ali é meu copo Né Vem essa visão Assim Assim você vai Ver o quarto inteiro Ó Aí você desce Pra cama E vai ali Tem a cortina Tem a janela Que vocês conhecem E aqui Tá o berço Aí daqui Daqui pra lá Tem essa outra visão Que é É assim E eu troquei o berço De lugar Né gente O berço antes Estava aqui Mas é como tá Em verão Muito calor Pra deixar a porta Mais aberta Eu deixei assim Ah Então é isso aí Oi O que Como é que fala Quem é aquela lá Aquela menininha lá Ah Dudinha O que que ela é sua É Ele gosta dela Eu não quero falar Mas Um Os dois se gostam Ah Então gente É isso aí Espero muito que vocês tenham gostado Desse tour Pelo quarto da Sarinha E agora Vou fazer ela dormir Obrigada por assistirem Obrigada por assistir